Deus fará vingança, Javé, Deus das vinganças, aparece, ó Deus das vinganças, levanta-te, ó juiz da terra, devolve o merecido aos soberbos, até quando os injustos, ó Javé, até quando os injustos irão triunfar? Eles transbordam em palavras insolentes, todos os malfeitores se gabam, eles massacram o teu povo, Javé. Eles humilham tua herança, matam a viúva e o estrangeiro e assassinam os órfãos e comentam, Javé nada a ver, o Deus de Jacó nem percebe. Percebam vocês, imbecis consumados, idiotas, quando irão entender? Quem plantou o ouvido não ouvirá? Quem formou o olho não enxergará? Quem educa as nações não punirá? Quem ensina o homem não saberá? Javé sabe que os pensamentos do homem são apenas um sopro. Feliz o homem a quem educas, Javé, a quem ensinas com a tua lei, dando-lhe descanso nos dias maus, enquanto para o injusto se abre uma cova. Porque Javé não rejeita o seu povo, jamais abandona a sua herança, o justo alcançará seu direito e os corações retos terão futuro. Quem se levanta a meu favor contra os maus? Quem se coloca ao meu lado contra os malfeitores? Se Javé não viesse em meu socorro, eu já estaria habitando no silêncio. Quando me parece que vou tropeçar, o teu amor me sustenta, Javé. Quando minhas preocupações se multiplicam, tuas consolações me alegram. Poderá acaso aliar-se a ti a um tribunal criminoso que dita injustiças em nome da lei? Embora tentem contra a vida do justo e condenem à morte o inocente, Javé será a minha fortaleza. Deus será a rocha onde me abrigo. É ele quem lhes pagará pela injustiça deles e os destruirá. Pela maldade que praticam. Javé, nosso Deus, os destruirá. Deus fará vingança. Salmo 93, na versão grega. 94, na versão hebraica. Agora ouça os comentários da Bíblia Sagrada, edição pastoral, da editora Paulos. Salmo 93, 94. Oração de súplica coletiva, denunciando a injustiça institucionalizada como ordem. Versículos de 1 a 2, apelo a Deus para que intervenham como juiz, castigando os opressores a fim de proteger do extermínio do seu povo. Versículos de 3 a 7. Os opressores constroem uma estrutura social que, para defender seus privilégios e interesses, acaba marginalizando o povo na miséria e escravidão. O cúmulo da subverba é cortar qualquer possibilidade de justiça, chegando a negar que Deus se importa com a situação. Versículos de 8 a 11. Confronto com os opressores, defendendo a Deus contra as pretensões deles. O Criador e Senhor da história é o mesmo que se alia aos oprimidos, exigindo justiça. É impossível crer em Deus e, ao mesmo tempo, cultuar em justiça. Versículos de 12 a 15. O povo sábio é aquele que aprende a viver segundo o projeto de Deus. É com esse povo que Deus se alia, dando-lhe esperança de justiça e vida. Versículos de 16 a 23. Deus age na história para realizar a justiça. Isso, porém, não dispensa a luta do povo. Ao contrário, é através dela que Deus derrota a injustiça. Embora as estruturas injustas continuem, elas estão fadadas ao fracasso, pois Deus está aliado com as vítimas para derrotar os opressores. Se gostou deste vídeo, então curta. Compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lua Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias. Um pela manhã e outra à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Espiritualidade, política, música, literatura, teatro, cinema, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado. Como a própria vida. Obrigado pela força. A porofobia, não.